Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta segunda-feira. Oi, Carol, bom dia. Oi, Raíssa. Bom dia para você, bom dia a todos. Abrimos essa edição falando sobre um veto do presidente Bolsonaro. Veto que foi divulgado ontem à noite, daquele perdão às dívidas das igrejas, mas é um veto parcial. Uma lei que foi aprovada pelo Congresso, anistiava dívidas das igrejas, também relativas à contribuição social sobre o lucro líquido e dava isenção dessas dívidas e ainda anistiava dívidas de não contribuição, da falta de contribuição para a Previdência, contribuição previdenciária. O presidente só manteve esse perdão para a falta de contribuição para as multas em relação à contribuição previdenciária, vetou os demais itens, alegando que poderia recair em crime de responsabilidade, até no possível processo de impeachment. Só que depois do veto, ele foi às redes sociais para dizer que, sugeria até a Câmara dos Deputados, dizendo que se ele fosse deputado, ele derrubaria o próprio veto. A gente acompanha toda essa repercussão dessa decisão do presidente Bolsonaro e depois da ida dele às redes sociais para sugerir ao Congresso a derrubata de um veto dele mesmo. Os incêndios que assolam o Pantanal há dois meses são os maiores da história e têm transformado a região num cemitério de animais ao ar livre. 15% do Pantanal já foi consumido, uma área equivalente a 2 milhões de hectares, ou o território de Israel. O INPE já detectou quase 3 mil focos ativos de incêndios, são os maiores números da série histórica. E os enviados do Estadão ao Mato Grosso têm mostrado a tragédia devastadora para um dos biomas até então mais preservados do país, né? Abrigo de animais extintos, exóticos e outras regiões, como a onça-pintada. O Vinícius Valfré e o Dida São Pai estiveram em áreas às margens da estrada, com dezenas de serpentes, jacarés, jabutis carbonizados e contamos mais essa história também nas plataformas do Estadão. Outro destaque vai para a volta às aulas, a possibilidade de volta às aulas nas escolas particulares do Rio de Janeiro a partir de hoje. É uma decisão da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, vale para o Estado do Rio, mas não vale para o município do Rio de Janeiro. Lá, para o município do Rio, tem outra decisão judicial que vetou a volta às aulas, uma confusão jurídica instalada. Na rede estadual não tem ainda previsão, não tem volta às aulas ainda autorizada. Ainda envolvendo questões judiciais, outro aspecto é o INSS. O INSS determinou uma reabertura gradual das agências em todo o país a partir de hoje, mas saiu uma decisão judicial para o Estado de São Paulo vetando essa reabertura em todo o Estado. Algumas agências já estão funcionando no país e nessas primeiras horas, muita fila, muita aglomeração e desinformação. E lembrando que nos locais onde o INSS voltar a atender a partir de hoje, esse atendimento tem que ser agendado ou pelo telefone 135, que é o da Previdência, ou então pelo meu INSS, que é o portal do INSS. A gente acompanha. Os testes da vacina da Universidade de Oxford e do Laboratório AstraZeneca recomeçaram hoje. Inclusive no Brasil, essa retomada foi considerada segura após análise de uma reação grave em uma paciente. São 5 mil brasileiros, muitos deles profissionais da saúde, da linha de frente, que participam desse estudo. O Brasil, aliás, é o país do G20 com mais morte de Covid-19 por milhão. São 131 mil mortes, vítimas, com uma média de 710 por dia na última semana. Ainda assim, houve uma queda de 18% nos números. O fim de semana, de forte calor, também levou muita gente às praias, praças, bares, que ficaram lotados novamente em São Paulo e no Rio de Janeiro. No esporte, dois destaques, um é o Campeonato Brasileiro. O pessoal lá da parte de cima da tabela, com exceção do Atlético Mineiro, não teve bons resultados. O líder internacional, por exemplo, perdeu para o Goiás. O Palmeiras empatou com o esporte, perdendo a chance de ser o vice-líder. Flamengo também perdeu para o Ceará. Você acompanha a tabela de classificação do Brasileirão lá no portal do Estadão, que destaca também o caso envolvendo o jogador brasileiro Neymar na derrota do PSG para o rival Olympique de Marseille. O Neymar foi expulso e acusou o adversário, o zagueiro Álvaro Gonzalez, espanhol, de racismo. Diz que o Gonzalez o teria chamado de macaco durante a partida. O espanhol nega a acusação e agora a gente vai ter que acompanhar toda uma investigação até envolvendo leitura labial, possivelmente para saber da veracidade dessa acusação do Neymar. Veja lá os detalhes no esporte do Estadão. O turismo local ou regional tem dado as caras cada vez mais forte nesta pandemia, porque apesar dos números ainda em queda, o total de mortes do coronavírus permanece alto. Isso tem feito, junto com o isolamento social por meses, muita gente sair de casa e procurar destinos próximos, tanto na capital quanto em cidades também na região metropolitana, que dá para fazer uma viagem até curta de carro. O Estadão traz hoje alguns destaques de hotéis, de pacotes que estão oferecendo justamente essa alternativa, especialmente para as pessoas que moram em centros urbanos e que estão estafados por conta da nova pandemia. Estas e outras notícias você acompanha nesta segunda nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã. Até amanhã.